Olá queridos, eu sempre tenho compartilhado com você algumas devocionais, mas hoje em especial quero compartilhar um pouquinho da minha vida, daquilo que eu passei e vivi, que talvez muitos ainda passem, ou talvez até estejam passando, e o meu desejo é que você possa viver esse cuidado da graça do Senhor como eu vivi e eu experimentei. Mas tem uma canção, aquela época na minha vida, isso foi em 1991, que marcou muito, mas me marcou muito, e ela diz justamente sobre isso, sobre um Senhor que nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás É preciso pedir ajuda para poder continuar E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome, o nome de Jesus E clamamos o nome, o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz E é interessante todas as vezes que eu me lembro dessa música Por dois motivos Primeiro porque eu lembro de um texto da palavra de Deus Que fala justamente sobre isso e eu quero ler esse texto com você Que é em 1 Timóteo, capítulo 1, dos versos 12 ao verso 16, que diz assim Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior Mas por isso mesmo alcancei misericórdia Para que em mim, o pior dos pecadores Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência Usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna Ao rei eterno, o Deus único, imortal e invisível Sejam honra e glória para todos sempre Amém Por que que essa palavra falou muito ao meu coração? Porque nessa época, em 1981, eu estava totalmente distante de Deus Totalmente distante Vivendo uma vida totalmente desregrada Com valores invertidos Totalmente perdido Se você já passou por isso ou está passando, você entende o que eu estou te falando E eu lembro Numa tarde Onde eu sentei num banco de praça Aqui na nossa cidade E eu já estava tão desacreditado de Deus e tudo Na verdade eu me tornei um rebelde em algumas atitudes e ações E eu olhando aquele monte de gente, caminhando para um lado, para o outro E eu ficava me perguntando assim Como que pode esse negócio de que Deus sabe o que vai no pensamento e no coração das pessoas Olha esse monte de gente aqui Enquanto eu estava quieto ali, observando tudo isso Senta um rapaz do meu lado E ele começa a querer conversar E eu estava muito irritado, lembro que eu me levantei E ele foi atrás de mim Foi atrás de mim e falou assim Eu tenho uma palavra de Deus para você Com todo aquele meu sentimento que estava de irritação Eu disse a ele assim Fala aí pastorzinho, fala Me diga o que você tem para me falar de Deus E aquela minha resposta, ela tinha muitas questões dentro delas Eram as minhas falhas, os meus erros As minhas decepções com pessoas As minhas decepções com liderança, com estrutura Mas eu ainda não tinha percebido que Mesmo que todas estas coisas fizessem parte daquele momento da minha vida Eu tinha me afastado de Deus E eu não cria mais Que ele pudesse mudar a minha vida E a palavra daquele rapaz me fez tudo isso voltar de novo à tona Então ele disse para mim assim Eu vou te falar Deus me mandou falar para você Que se você acha que ele não viu O que passou nos seus pensamentos Ou o que passou no seu coração Ele viu todas estas coisas E aquilo me chocou E ele ainda continuou olhando para mim E disse assim Você lembra o que Deus falou com você Quando você tinha 12 anos de idade? Deus falou isso, isso e isso Você lembra quando Deus falou com você Quando você tinha 18 anos de idade? Deus falou isso, isso e isso com você E assim queridos Eu lembro dessa cena até hoje Eu voltando Para aquele banco de praça Chorando E as únicas palavras que saíam dos meus lábios Era assim O que o senhor vê em alguém Como eu? E eu experimentei algo que Já há muitos anos eu não experimentava Aquele dia Que foi a graça do senhor Há momentos que na vida Pensamos em olhar pra trás É preciso pedir ajuda Para poder continuar E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Não tem como Trazer à memória o que Cristo fez E meu coração E meu coração não se enche de alegria A família que eu tenho As coisas que posso realizar no reino É por causa da graça E misericórdia Bom, deixa eu parar por aqui Deus te abençoe E misericórdia Obrigado.